Os taxistas franceses manifestaram-se de forma violenta contra o Uber. Os profissionais cortaram a estrada periférica de Paris e os acessos aos dois aeroportos da capital. As manifestações contra o serviço de transporte proposto na internet pela empresa norte-americana estenderam-se a várias cidades do país, como Marseille e Lyon. As altercações entre taxistas e motoristas do Uber resultaram em algumas detenções. As empresas de táxi denunciam uma concorrência desleal e exigem que o governo retire a aplicação da internet em França. Em 2014, o Parlamento aprovou uma lei que deveria dificultar o trabalho dos motoristas ao serviço do Uber, mas a companhia de São Francisco apresentou vários recursos legais. Entre os passageiros que foram apanhados pelos tumultos desta quinta-feira, conta-se a viúva de Kurt Cobain. A viatura onde seguia Courtney Love foi atacada e a cantora americana escreveu no Twitter que estaria mais seguro em Bagdad do que em Paris.